Fala galera, vamos começando mais um vídeo na casa do Mindoim, é mais um vídeo da segunda temporada do Minecraft Mas antes de começar eu gostaria de fazer o meu merchan, afinal de contas para a galera que está acompanhando o canal da casa do Mindoim A gente está fazendo uma parceria aí com a dupla do barulho, é o canal do Trops Para a galera que não conhece, agora eles estão fazendo os vídeos legais para caramba Começou já a série da dupla do barulho jogando jogos de consoles antigos Olha, vale muito a pena ver e claro, claro, a casa do Mindoim está aí, vamos dizer assim, abraçando a ideia e ajudando a divulgar Porque agora é uma parceria com outro canal também do Youtube E você tem que assistir, roda a vinheta para você... É isso aí galera, a dupla do barulho fazendo jogos de consoles antigos Eles que começaram a semana muito bem com o clássico Golden Axe Vocês vão rir muito E além de você poder se cadastrar no canal do Trops também, se você quiser você pode ver, os vídeos vão estar disponíveis aí no canal da casa do Mindoim Tem até uma área própria, até porque a casa do Mindoim é só casa de jogos aí, então vamos dizer assim, estamos virando a nossa machinima brasileira Ah moleque, vamos começar aproveitando que o dia está bonito, deixa eu mostrar uma coisa rápida aqui para vocês Eu já comecei a mexer aqui em baixo, aí depois eu exploro melhor aqui Mas hoje eu quero ver se eu consigo navegar um pouquinho nessas águas, aproveitar que não tem muito tubarão Porém que eu estou sem a minha espada está um lixo Eu vou explorar um pouquinho né Não custa nada Mega lancha fenomenal O que eu vi foi uma ovelha negra Vamos catar, vou catar Eu quero sua lã Vem cá Passarinho do mal Bem, segundo comentário da galera, ainda não fui lá no site do Norte, lá no site do Minecraft Se você quer saber qual é o site oficial do jogo, é www.minecraft.net Enfim, estou anunciando que vai ser para o dia 8 de setembro o lançamento da versão 1.8 É a versão aventureira do Minecraft, que com certeza vai ser essencial para a gente poder gravar um monte de coisas novas Incluindo, vamos dizer assim, as aventuras de brilho, bárbaro Olha, chegamos na parte gelada Bem, eu acho que uma das atualizações bem importantes para o canal É tubarão não Não, é tubarão Sai Ou é, ou mapinha para ter tubarão Bem, e feio Uma das coisas importantes que eu acho É que os biomas vão ser mais extensos Eu acho isso bem importante Porque a gente anda com nada assim E já tem um bioma totalmente diferente Eu acho legal se estiver mais esticado mesmo O mapa Ah, não Desgraçado Peraí, deixa eu apertar o botão certo Ih, apertei aqui Nem o tubarão Tô aí, safado Filha da mãe Desgraçado Pô, e acabou com a minha vida Depois eu faço um barquinho novo Deixa eu aproveitar Fazer uma espada decente Porque essa aí tá uma vergonha Cara, já tá escurecendo Oh my god Melhor fazer um barquinho agora Ah, eu tenho uma espada aqui Que sorte Foge que agora é prejú Por favor, me ajude Mete o pé, maluco Mete o pé Que agora o bicho vai pegar Tem tubarão ali Corre que o bicho vai pegar Corre que o bicho vai pegar Vai ser bem legal Quando a gente puder Explorar os mapas Que agora vão ter Village e NPC Isso vai ajudar bastante Acrescentar o mundo Do Minecraft Agora que vai ter Aquele bicho desgraçado Novo Pô, tem bicho que faz Plantão na frente Da minha casa E zumbi Eu já dei a arrumada Vamos aproveitar Eu sou destruidor Morde barcos Vamos aproveitar Que a gente tá aqui Olha Olha tokens Isso que eu acabei de fazer Pronto É o bom que agora Não tem muito bicho Perto aqui da área Eu só não tinha que fazer Um negócio aqui Interessante Acesso aqui Ampliar o perímetro Da gente Segurança Aqui Só um pouquinho Que eu quero Daqui a pouco Eu tô dominando A área Aqui eu tô Uma da Sou boy Sou boy Ai Aliás Se você não pode Nunca morrer muito De amores Pelos mapas Que a gente faz Minecraft Que o jogo Ainda não Tá Vamos dizer assim Pronto Oficialmente Então Quando eles mudam O mapa Você acaba Às vezes Perdendo um monte Droga Precisa de mais Pá Deixa eu aproveitar Fazer Fazer pá Pegar mais pedra Não Se touch Fazer logo Mais duas Pais Aqui Pra você também Pegar mais pedra 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 Se está Ai Ai Onde é que está o desgraçado Está aqui É que eu posso acertar ele Ah, mulher Que bom Caramba, aqui tem um buraco É para dar Ops Eu tinha que iluminar aqui também, né É sério que vai ficar aí na frente Tu tá de sacanagem Deixa eu aproveitar e botar umas coisinhas aqui também Minha casinha feliz Cavalo Liçado Parada vermelha nas costas Cavalo de sangue Cavalo saciana Sangrento Macabro Pô, só de sacanagem vai te assar a galera ali, cara Ih, ali Briga de zumbi E aqui eu não terminei, né Deixa eu dar uma coisa aqui de uma vez Pronto Ai Que susto O cavalo macabro O zumbi da morte Zumbi maldito Estás morto Olha o lobisome Ai meu deus Ai meu deus Sai correando Esse bicho não morre Sai cavalo Socorro O lobisomem Socorro Socorro Ai Socorro Vou dormir Boa Os bichos vão lá fora Só vou te comer Ai caramba Eu tenho um zumbi aqui Desgraçado Desgraçado Hum Ah Pô o que eu tenho aqui é oi flash agora eu tô precária de fazer mais flash bem que eu tenho material para isso let's go cozinhar que o negócio tá feio eu tenho que arrumar mais coisinha de porco não perigo que tá sinistra oi 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 tem bastante coisa aqui mano tem que guardar esses bagulho é oi oi já está amanhecendo oi 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 a minha armadura já tá na capa do batman tem negócio da feio negócio meu tempo acabou caramba de manhã o bicho me atacando que revoltada all sol, sol, sol. Everybody happy. Vou matar uns porquinhos antes de acabar o VED. Morra porquinho desgraçado. Eu acho que para matar lobo eu tenho que conseguir. Acho que o pessoal falou que é ouro, né? É porque não tem prata no jogo, então a gente tem que se virar cor. Aqui os lobisomens são mais exigentes. Caraca, tem um maluco grandão lá. Como é que eu posso contra ele? Vou botar até uma espada nova. Pior que não tem como salvar não. Vou terminar o vídeo fazendo cagada. Olha só o maluco. O tamanho do sujeito. Socorro. Ah, tá lá o carinha, ó. Ah, tá lá o carinha, ó. A ticeia ferra, né? Bem, gente, então vamos ficando por aqui mais um vídeo de aventuras. É Mendoim. Calma, não é o Mendoim o Bárbara. O Mendoim o Bárbara é em breve. Em breve no seu canal da casa do Mendoim. É a nossa casa. Tchau, próxima. Cheguei. Olha.